Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Bem-vindos ao YouTube, eu sou o professor Birajara Casado, estou aqui para tratar contigo de uma importante decisão que você vai ter que tomar, se é que ainda não tomou, sobre a sua preparação na PGR Rio Grande do Norte. Essa é uma decisão que você vai ter que tomar racionalmente ou não. Pode ser que você tenha pensado sobre ela, pode ser que ainda não, pode ser que você nem chegue a pensar sobre ela, mas é uma decisão que você vai tomar no momento em que você delimita os rumos do seu reta final, da sua revisão, pensando na prova do Rio Grande do Norte. E essa decisão, na minha visão, ela define muito quem serão os aprovados e, mais que isso, aqueles que estarão bem aprovados na prova da PGR Rio Grande do Norte, levando em consideração prova objetiva. Eu já analisei aqui o edital da PGR Rio Grande do Norte e já tive a oportunidade de te mostrar que, embora haja previsão da quantidade total de questões e das disciplinas, óbvio, isso tem que estar no edital, não existe o número de questões por disciplina no edital. Não há uma delimitação de quantas questões vão ser cobradas em constitucional, administrativo, processo civil, tributário, financeiro e por aí vai. Então, levando em consideração essa ausência de informação, você precisa pensar sobre isso para definir qual é a melhor estratégia da sua revisão barra reta final, pensando na prova objetiva da PGR Rio Grande do Norte. Bom, pesquisando sobre isso, que tipo de prova nós vamos enfrentar no que diz respeito à PGR Rio Grande do Norte, até para não nos assustarmos com o que aconteceu, por exemplo, com a PGR do Ceará, onde nós tínhamos lá uma quantidade muito grande de questões de penal e processo penal, coisa que não esperávamos. Então, eu saí à procura de pesquisar e buscar a informação sobre a proporcionalidade ou a provável proporcionalidade das questões do Rio Grande do Norte no que diz respeito ao seu concurso de procurador. E foi me dito por uma pessoa importante que a tendência é que exista uma manutenção, atenção a isso, uma manutenção das questões cobradas no último concurso em relação ao concurso atual, mas em termos de proporcionalidade da divisão das questões por disciplina. Em outras palavras, existe uma tendência de que a proporcionalidade da importância das disciplinas na distribuição do número de questões da prova objetiva do último concurso seja mantida para o concurso atual. E aí eu fiquei aqui a pensar sobre essa informação e fiz um quadro comparativo sobre aquilo que foi cobrado em termos de PGR Rio Grande do Norte, em termos proporcionais, número de questão por disciplina, distribuído por disciplinas, lá no concurso passado, 2013-2014, e aquilo que vem estabelecendo o SESP barra SEBRASP em concursos semelhantes a PGR Rio Grande do Norte acerca da distribuição das questões por disciplina e encontrei dois cenários muito distintos e você precisa estabelecer, a partir de agora, um entendimento sobre esses cenários e você vai ter que tomar uma decisão sobre o que focar ou no que focar para a PGR Rio Grande do Norte acerca da importância das disciplinas na prova objetiva. Vou te explicar os cenários, fica aqui comigo até o final, vai ser importante para a sua preparação. Primeiro ponto, eu tenho aqui, PGR Rio Grande do Norte, uma análise comparativa entre as disciplinas do último concurso e do concurso atual. Então, todo mundo sabe, quem me conhece, quem me acompanha sabe, eu faço uma divisão das disciplinas por importância nos concursos de procuradoria, o núcleo duro da procuradoria do Estado do Rio Grande do Norte no concurso atual tem constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro, mas financeiro é uma disciplina que não tinha no último concurso. No segundo escalão, civil, trabalho, processo e trabalho, você mantém aí as três disciplinas do segundo escalão do concurso anterior para o atual. E no que diz respeito ao terceiro escalão, ambiental, previdenciário, são disciplinas que têm tanto no último edital quanto no edital atual. Penal e processo penal são duas disciplinas, ou um bloco de disciplinas, que não está no último concurso, está no atual, por isso rasturado de forma diferente. Veja comigo que você tem aqui financeiro, penal e processo penal, como as disciplinas que foram adicionadas à PGR Rio Grande do Norte, levando em consideração o último concurso para o concurso atual. Então, acompanhe comigo, porque isso tem relevância no que diz respeito à distribuição das questões em termos de prova. O cenário 1 é justamente o cenário que chegou para mim. Professor, a tendência é que exista aí uma manutenção da distribuição das questões por importância de disciplina do último concurso para o concurso atual. Então, vamos lá, vamos fazer uma análise do último concurso para o concurso atual no que diz respeito à distribuição de questões, levando em consideração apenas PGR Rio Grande do Norte, prova anterior, prova atual. Núcleo duro, prova anterior, 20 questões de constitucional, 20 questões de administrativo, 20 questões de processo civil, 18 questões de direito tributário, 0 questões de financeiro, não havia financeiro na prova anterior. Segundo escalão, 10 questões de civil, 4 questões de trabalho e processo de trabalho. Terceiro escalão, 4 questões de ambiental, 4 questões de previdenciário, 0 questões de penal e processo penal, bloco de disciplinas que não tinha no edital anterior. Muito bem. Professor, fazendo uma adaptação da prova anterior para a prova atual, qual seria uma adaptação que melhor estabeleceria o cenário 1 na sua visão? Na minha visão, nós teríamos 20 questões de constitucional, 20 questões de administrativo, prova atual, 20 questões de processo civil, 10 questões de tributário. Então, 18 questões de tributário, eu sairia de 18 para 10. Pegaria 4 questões de tributário e colocaria em financeiro, disciplina adicionada no núcleo duro. E pegaria 4 questões de tributário e colocaria para penal e processo penal, no que diz respeito à terceiro escalão, sem mexer no segundo escalão. Então, essa é uma decisão lógica no que diz respeito à distribuição das questões, levando em consideração o cenário 1, que é a manutenção da importância das disciplinas acerca do que aconteceu no último concurso, na última prova, e eu apenas mexeria em tributário, pegando 8 questões de tributário, transformando em 4 de financeiro e em 4 de penal e processo penal. Eu explico a razão da lógica dessa decisão e eu explico justamente com base naquilo que traz o edital atual. O edital atual, ele traz, enquanto disciplinas, as disciplinas consideradas de forma isolada ou as disciplinas consideradas de forma blocada. Ou seja, constitucional é uma disciplina isolada, mas trabalho e processo de trabalho estão blocados. Por quê? Penso, estão blocados para que haja aí, por parte do CESP barra SEBRASP, portanto, por parte da examinadora, por parte da banca examinadora, um deslocamento da quantidade de questões para o bloco e não para trabalho de forma isolada, processo de trabalho de forma isolada. Veja que civil e processo civil, eles não estão blocados, embora façam parte da mesma lógica de estudo material-processo para trabalho e processo de trabalho. Porque civil tem importância maior em relação ao trabalho, processo civil tem importância muito maior em relação ao processo de trabalho, então são consideradas disciplinas únicas para distribuição de questões. Trabalho e processo de trabalho é considerado um bloco para distribuição de questões. Penal e processo penal também é considerado um bloco e está blocado, no edital da PGR Rio Grande do Norte atual, financeiro, tributário e previdenciário. Portanto, essas três disciplinas estão blocadas. Pode consultar o edital, eu já analisei, tem vídeo aqui no canal, você pode lá consultar. A última disciplina, o último bloco de disciplinas é justamente o bloco de financeiro, tributário e previdenciário. Atenção aqui, por quê? Se essas disciplinas estão blocadas, então tributário e financeiro fazem parte do mesmo bloco, por isso que tirei aqui quatro questões de tributário e joguei para financeiro. Embora, nesse caso, previdenciário esteja blocado aqui com tributário e financeiro, eu não mexi na quantidade de disciplinas de previdenciário terceiro escalão da prova anterior para a prova atual e peguei quatro questões e joguei para penal e processo penal terceiro escalão, mantendo a proporcionalidade daquilo que foi cobrado no terceiro escalão na prova da PGR Rio Grande do Norte lá em 2014. Então, quatro ambiental, quatro previdenciário, quatro penal e processo penal. E é o mesmo número de questões cobradas, por exemplo, na prova anterior para trabalho e processo de trabalho. Então, com isso, acabei de explicar a lógica a partir da qual eu entendo que, mantido o cenário 1, que é a distribuição das questões por disciplina e a sua importância mantida de 2014 para o concurso atual, eu mexeria em tributário, tiraria quatro para financeiro e quatro para penal e processo penal, diminuindo o tributário de 18 para 10. Isso é uma intervenção mínima em relação à prova anterior, guardando a proporcionalidade daquilo que nós tivemos na prova de 2014, pensando no acréscimo das disciplinas para o concurso atual financeiro penal e processo penal. Muito bem, expliquei a lógica da intervenção que fiz no que diz respeito à quantidade de disciplinas do último concurso para o concurso atual no cenário 1. No cenário 1, nós teríamos, na prova anterior, 78% das questões de núcleo duro. É muita coisa de núcleo duro. Então, mantendo, nós teríamos 74%, porque eu tirei oito questões de tributário, quatro foram para financeiro, então, na verdade, o núcleo duro perdeu apenas quatro questões, e quatro foram para penal e processo penal, que foram as disciplinas, ou o bloco de disciplinas, acrescentado no concurso atual. Não mexi no segundo escalão, e no terceiro escalão, oito questões, de oito nós tivemos 12 pelo acréscimo de penal e processo penal. Então, veja, é uma intervenção mínima, tentando entender qual seria o cenário de manter a importância das questões da última prova para a prova atual. Se esse cenário se mantiver, então, o núcleo duro vai ser mais que decisivo na prova da PGR Rio Grande do Norte, prova objetiva. Esse é o cenário 1. O cenário 2 é não mantida a proporcionalidade da prova de 2014, na PGR Rio Grande do Norte, mantendo a proporcionalidade do que vem fazendo CESP barra SEBRASP nos concursos de procuradoria com edital parecido com a PGR Rio Grande do Norte, o que nós teríamos? Eu tomei por base um edital muito parecido com a PGR Rio Grande do Norte, e foi o último edital da PGR Alagoas. Então, o último edital da PGR Alagoas trouxe essa configuração aqui. 57% de núcleo duro, 22% de segundo escalão, 21% de terceiro escalão. Nós temos praticamente todas as disciplinas que caem na PGR Rio Grande do Norte caindo na PGR Alagoas, ou que caíram na PGR Alagoas, com exceção aqui de destaque para empresarial, porque está destacado aqui, lá no edital da PGR Alagoas, e não está destacado na PGR Rio Grande do Norte, e, nesse caso, a ausência de penal e processo penal. Então, nós tivemos 12 questões de constitucional, perdão, núcleo duro, 12 questões de constitucional, 13 questões de administrativo, 11 questões de processo civil, 11 questões de tributário, e 10 questões de financeiro. No segundo escalão, nós tivemos 11 questões de civil barra empresarial, 11 questões de trabalho e processo de trabalho, no terceiro escalão, nós tivemos 10 questões de ambiental, e 11 questões de previdenciário. Perceba que 57, 22, 21, é uma distribuição bem mais equânime entre os escalões, do que 78, 14, 8, última prova, e 74, 14, 12, que seria trazendo a última prova para a realidade da prova atual. Então, se eu pegar o cenário da PGR Alagoas, que eu tomei por base, e aplicar na próxima prova da PGR Rio Grande do Norte, eu vou ter 57% de núcleo duro, 22% de segundo escalão, 21% de terceiro escalão. Então, eu vou ter aqui uma distribuição muito parecida com aquilo que tem na PGR Alagoas, na verdade, igual, vou ter uma distribuição em termos de núcleo duro, vou ter uma distribuição aqui no segundo escalão também, e no terceiro escalão, eu vou ter aqui uma hipótese de acréscimo de penal e processo penal, com 7 questões. Lembrando que núcleo duro, 57% é um percentual igual, mas como o financeiro, nesse caso, é uma disciplina que está na PGR Rio Grande do Norte, atual concurso não está na anterior, eu tomei por base, financeiro aqui, da PGR Alagoas, 10 questões. Então, eu trouxe a proporcionalidade do núcleo duro da PGR Alagoas, cenário mais atualizado, em relação àquilo que pode acontecer com a PGR Rio Grande do Norte no concurso atual. 22% de segundo escalão, 11 questões de civil e 11 questões de trabalho e processo de trabalho, eu mantive, e o terceiro escalão, 21%, eu fiz apenas uma divisão de 7,7, 7, levando em consideração aqui uma distribuição equânime entre as disciplinas ambiental, previdenciário, penal e processo penal. Então, penal e processo penal teve 7 questões aqui. Perceba que, se eu for aplicar a lógica da importância das disciplinas naquilo que aconteceu na PGR Alagoas, agora, concurso recente, para o que poderá acontecer na PGR Rio Grande do Norte, eu tenho esse cenário 2, que é justamente núcleo duro com 57%, segundo escalão, 22%, terceiro escalão, 21%. Perceba que, fazendo um comparativo entre os cenários, se eu pegar a prova da PGR Rio Grande do Norte, que vai acontecer agora, para 2024, eu tenho, nesse caso, uma comparação dos cenários 1 e 2. O cenário 1 teve por base a última prova da PGR Rio Grande do Norte, o cenário 2 teve por base aquilo que aconteceu na PGR Alagoas, que é o edital que se aproxima recentemente do edital atual da PGR do Rio Grande do Norte. Eu vou ter aqui uma distribuição de questões por disciplina bastante diferente se eu comparar os dois cenários. Por isso, é importante que você perceba qual cenário você aposta para a sua preparação prova objetiva. Constitucional, de 20 questões do cenário 1 para 12 no cenário 2, 20 para 13 em administrativo, 20 para 11 processo civil, 10 para 11 tributário, financeiro, 4 para 10, civil, 10 para 11, trabalho e processo de trabalho, 4 para 11, e ambiental, 4 para 7, previdenciário, 4 para 7, penal e processo penal, 4 para 7. Algumas disciplinas não mudam muito, mas na grande maioria das disciplinas você tem uma alteração considerável do número de questões, sim. E se você analisar aqui em termos de núcleo duro, se eu pegar o cenário da prova de 2014 ajustado para a prova de 2024, eu teria 74% de núcleo duro, 14% de segundo escalão, 12% de terceiro escalão. Se eu pegar o cenário da PGA Lagoas ajustado para a PGA Rio Grande do Norte, eu vou ter 57% de núcleo duro, 22% de segundo escalão, 21% de terceiro escalão. Eu vou ter um decréscimo de 17% no núcleo duro de um cenário para outro, então o núcleo duro ele vai ser fundamental ou apenas importante, apenas no modo de dizer, mas o núcleo duro é sempre importante. O núcleo duro ele vai ser fundamental ou importante a depender do cenário, o segundo escalão ele tem um acréscimo de um cenário para outro de 8% e o terceiro escalão um acréscimo de um cenário para outro de 9%. Então perceba, eu tenho um acréscimo de segundo escalão, terceiro escalão de 17% que é o mesmo decréscimo que eu tenho do núcleo duro. Então a importância das disciplinas do segundo escalão e do terceiro escalão vão crescer à medida que a PGA Rio Grande do Norte 2024 se aproxima da PGA Lagoas, então concurso recente, e a importância das disciplinas dos escalões 2 e 3 vai diminuir à medida que a prova, a distribuição de questões da prova da PGA do Rio Grande do Norte se aproxima daquilo que aconteceu no último concurso da PGA Rio Grande do Norte lá 2013-2014. Então perceba que essa é uma decisão como disse no começo do vídeo que você precisa tomar ainda que de forma irracional, ou seja, ainda sem pensar sobre isso de forma racional, ainda que você não se depare efetivamente com essa realidade. Mas existem sim dois cenários aqui importantes e esses cenários são bastante distintos. Aplicando o cenário da PGA passada a RN para a PGA atual eu tenho esse cenário de distribuição de questões e no que diz respeito à base PGA Lagoas que é o que vem fazendo ultimamente o SESP barra SEBRASP em concursos parecidos eu vou ter esse cenário aqui 5, 7, 22, 21 distribuição de questões pelos escalões na prova da PGA Rio Grande do Norte passada para a atual 74, 14, 12 isso sim estabelece uma diferença de percentuais importantes entre os escalões especialmente levando em consideração o núcleo duro e os outros dois segundo e terceiro escalões juntos e também no que diz respeito à sua estratégia de preparação. Então como disse penso trata-se de uma decisão importante que você tem que tomar ainda que você não raciocine sobre essa decisão. Se a PGA se aproxima PGA Rio Grande do Norte do último concurso o cenário é um se a PGA se aproxima dos últimos concursos CESP barra CBRASP em termos de importância de disciplina para acoplar o número de questões então o cenário é outro. Qual cenário você apostaria fica a seu critério em termos de definição de estratégia. Espero que esse vídeo te ajude a entender um pouco mais sobre essa prova espero que te ajude a decidir sobre como focar nessa prova levando em consideração reta final prova objetiva e fico aqui para os nossos próximos encontros na certeza de que provavelmente estarei ajudando algumas pessoas a definir e a tomar um passo muito importante na sua preparação para a prova objetiva da PGA Rio Grande do Norte a partir desses cenários ora apresentados. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.